Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Quer saber das lives que vai rolar aqui no YouTube esta semana? Então assiste esse vídeo até o final. Vamos conferir as lives que teremos para o dia 12, dia 13, dia 14 e também 15 de novembro. Lembrando, se faltou alguma live, comenta aí, deixa aí nos comentários para todo mundo ficar sabendo. E também comentem, qual a melhor live que teremos para esta semana? Comenta aí embaixo, deixe nos comentários. Se você é novo aqui e ainda não é inscrito, já se inscreva-se e também deixe seu like. E ative o sininho para sempre que lançar um vídeo aqui, você não perder as notificações. Sem mais delonga, confira agora as lives, lives do dia 12 e do 11, confira. No dia 12 teremos a live com Leo Estaca Zero. Leo Estaca Zero, às 20h, aqui no YouTube. Confira a próxima live. Às 20h30 teremos a live com Leonardo. Leonardo, e aí, você vai perder essa live? Comenta aí qual a melhor live que teremos para esta semana. Deixe aí embaixo nos comentários. Confira a próxima live desta semana, dia 12. Ainda teremos Wesley Safadão, às 20h, também aqui no YouTube. E aí, você vai assistir essa live? Comenta aí. Ainda teremos dia 13 do 11. Dia 13 do 11 teremos Banda Crazy, às 20h, Banda Crazy, também no YouTube. Confira dia 14 do 11. As lives do dia 14 teremos Gustavo Lima, às 20h, também no YouTube. Gustavo Lima. Link das lives vai ficar na descrição. Ainda, Rick e Rene. Rick e Rene, às 15h, também no YouTube. Confira a próxima live do dia 14. Teremos Grupo Samba de Questão, às 17h, Grupo Samba de Questão. Também teremos em Casa com Sesc Música, neste sábado, dia 14, Clube do Balanço. Confira a próxima live. Ainda teremos Rodrigo Veloso, às 14h, Rodrigo Veloso. Ainda, Metallica. Tem a live com Metallica, às 15h, também no YouTube. Confira dia 15 do 11, no domingo. Ainda teremos Mato Seco. Mato Seco, às 15h. Então, essas são as lives desta semana atualizada. Se acha que faltou alguma live, comenta aí, deixa aí nos comentários. E até a próxima, sejam muito bem-vindos. Se inscreva-se, deixe seu like e ative o sininho, para sempre que eu vou postar um conteúdo, você não perder as notificações. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri